E no Dia Internacional das Mulheres, uma empresa de transporte preparou um dia especial. Confira na reportagem de Luciana Gaviria. Hoje a Regina trocou o volante do ônibus por um dia de beleza. Hoje é especial, ainda mais pra mim, que eu sou do transporte. Eu amo o que eu faço, eu amo essa profissão de motorista. Me sinto bem feliz quando eu tô ali no volante, carregando gente. Você vê que é na minha linha, eu sou bem amada, viu? Amo o que eu faço, sou apaixonada pelo transporte, sempre fui. Principalmente agora sendo motorista, como eu sei como cobradora e hoje sou motorista. A Leni é fiscal de transportes, ocupando assim também uma vaga que antes pertencia apenas ao universo masculino. Eu comando um ponto final, então são 18 ônibus. No caso eu gerencio aquele ponto final, eu tô ali pra cumprir horários, pra cumprir atendimento ao público. Então é muito importante a mulher tá desempenhando uma função que era masculina. Agora não, agora nós podemos exercer. Então é maravilhoso. E foi assim que estas guerreiras foram homenageadas nesta empresa de transportes, com cuidados especiais nas madeixas e maquiagem. Além de presentinhos, gestos que permitem a lembrança do quanto elas são especiais. Esse tabu de o que mulher pode fazer, o que não pode, foi quebrado, né? Então elas realizam todas as funções, motorista, fiscais, auxiliares de apartamento, almoxarife. Hoje em dia não tem esse tabu de homem pode e mulher não pode. E por que um dia de beleza tem tudo a ver com mulher? Porque a mulher é tudo de bom, né? Como que é ser uma mulher repórter? Bom, pra mim é uma honra ser repórter, porque avalio que a minha profissão é ser testemunha da vida, né? E hoje estou testemunhando, por exemplo, as mulheres sendo privilegiadas, recebendo um dia especial como esse. Então, como eu posso também estar levando informação sobre um dia como esse, muitos outros também, né? Em todos os cenários. Então, eu acredito que é uma profissão de muita responsabilidade. A Márcia não é funcionária, mas esposa de um e também foi celebrada. A mulher é mais do que especial, ela é muito especial em todos os sentidos. Nós somos guerreiras. Você quer, então você consegue. E aí E aí